Haverá duas alterações na ordem da pauta. Próximo item que vou chamar de número 12. Em relação ao item 10, que eu havia anunciado que seria o último item, ele será deliberado na ordem normal da pauta. Então, item de número 12, processo número 48500-004750-2010-26, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da sistemática de reembolso da conta de consumo combustível, CCC. Relator, diretor André Peptoni. Por meio de carta de número 62 de 2014, de 14 de novembro, a SER, Companhia Energética de Roraima, solicitou antecipar recursos da conta CCC para abastecer a tancagem inicial da geração termoelétrica adicional imposta pela portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 396, de 2013, com relação dada pela portaria número 6, também, daquele Ministério, já de 2014. E bem como pagar mensalmente os custos fixos do aluguel da máquina. E por intermédio do despacho 1468, de 2015, este colegiado autorizou a Eletrobras, na condição de gestora da conta CCC, a repassar, excepcionalmente, recursos à BR Distribuidora relativa à tancagem inicial da usina termoelétrica Monte Cristo e Novo Paraíso. Determinou que a Eletrobras descontasse o montante referente ao combustível proporcionalmente à geração das usinas Monte Cristo e Novo Paraíso. E, mediante a carta de 10 de julho de 2015, a Eletrobras apresentou à Petrobras Distribuidora, com cópia para anel, considerações acerca do equacionamento dos débitos de faturas de combustível por parte de suas subsidiárias, descrevendo as ações para garantir o fornecimento de energia elétrica e acerca da segurança da BR Distribuidora quanto ao equacionamento do fluxo financeiro. E, em 13 de julho, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a SRG, por meio da nota técnica 74, analisou a possibilidade de alterar o processo de ressarcimento dos custos relativos aos combustíveis pelo fundo CCC, de maneira que a solução encontrada para o caso da CEC fosse aplicada também às demais distribuidoras beneficiárias da CCC. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou que será a resolução essa que será submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Traz-se aqui a proposta de resolução normativa com alteração da sistemática de reembolso da CCC. A Procuradoria não usara o parecer, mas ela esteve em interação com a Superintendência, a SRG, para detalhar esses principais pontos e as dúvidas jurídicas. E a matéria aqui, de fato, está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, combinado com o inciso 19. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa que vai ser submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, então trata-se da análise de proposta apresentada pela SRG para simplificar a sistemática de reembolso do custeio de aquisição de combustível da conta CCC. Então, a Eletrobras noticiou a Petrobras a existência de débitos correntes acumulados entre novembro de 14 e abril de 15 entre as distribuidoras subsidiárias e a BR distribuidora relativos ao formulecimento de combustível para usinas térmicas de responsabilidade dessas distribuidoras. Informou que tais débitos decorriam do descasamento entre fluxo de reembolso por parte do fundo CCC e a data de liquidação das faturas. E diante das dificuldades relatadas pela Eletrobras, a SRG entendeu por bem analisar a possibilidade de alterar o processo de ressarcimento do custo do combustível pelo fundo CCC para minorar ou mesmo superar as dificuldades financeiras enfrentadas. A superintendência ponderou na nota técnica 74 de 2015 que, no caso da SER, o problema se restringia ao fornecimento de combustível para preencher a tancagem inicial de duas usinas, uma vez que a concessionária não detinha caixa suficiente para comprar o combustível necessário e que o reembolso pela CCC somente seria realizado após a geração de energia pelas usinas. A SRG destacou que as informações disponibilizadas no Sistema de Coleta de Dados Operacionais, o SCD, das usinas para reembolso da CCC demoravam mais de um mês para serem processados. E que o que implicava que o reembolso ocorreria, na melhor das hipóteses, em 45 dias após o mês de geração de energia, denominado mês de referência. Ponderou que, dessa maneira, as distribuidoras tinham que suportar o custo combustível, cuja fatura geralmente vencia um mês após a emissão e só recebiam o reembolso após o processamento das informações da CCC, acarretando a necessidade de carregamento financeiro pelas distribuidoras. Frisa-se que, para algumas distribuidoras, o valor da fatura de combustível é, muitas vezes, superior a toda a recadeção mensal, o que inviabiliza o carregamento dos respectivos custos financeiros, seja com recursos próprios, seja com empréstimos. E, para minimizar esse problema, propõe-se, então, realizar um reembolso preliminar pelo fundo CCC, mediante o pagamento direto à supridora de combustível dos valores devidos pela distribuidora de energia elétrica, desde que esse valor esteja abaixo do limite operacional, a ser definido pela gestora do fundo CCC. Esclareceu que a observância ao limite operacional seria necessária para evitar que o fundo CCC financiasse a compra de combustível e fosse onerado com o encargo financeiro. Esclareceu, no caso, a SRG. E a proposta consiste, então, nos seguintes etapas de premissas, que é receber os dados de geração em consumo dos combustíveis pela Eletrobras via CDC, autorizar a distribuidora de energia elétrica para que o reembolso preliminar ocorra diretamente à distribuidora de combustível, verificar à Eletrobras a existência de contrato firme de combustível e de fatura referente à compra de combustível por meio do envio do contrato das notas fiscais pela distribuidora de energia, pagar diretamente o fundo CCC limitado ao valor estabelecido pela Eletrobras utilizando o histórico do reembolso da CCC para cada distribuidora e ajustar, no mês subsequente, as diferenças entre os valores reembolsados preliminamente e os processados, considerando a aplicação dos limites da resolução normativa 4.07.2011. A SRG defendeu que não haveria vedação ao reembolso preliminar, pois, consoante o artigo 3º da resolução 4.07.2011, este é condicionado apenas à produção de energia elétrica e ao consumo de combustível, sem previsão expressa para processar os dados previamente ao reembolso. Alegou ainda que a proposta de reembolso preliminar não afastava a necessidade de analisar a eficiência, que deveria ser realizada posteriormente, consoante de parâmetros fixados pela resolução normativa 4.27.2011 para calcular o valor efetivamente que será reembolsado pelo fundo CCC e o eventual acerto de contas de reembolso subsequente. E, de acordo com a proposta da SRG, o valor a ser reembolsado preliminamente deveria ser limitado à expectativa do reembolso calculado pelo Eletrobras utilizando como referência o histórico de reembolso da distribuidora, o que impediria que o fundo CCC arque com qualquer custo financeiro. E a superintendência recomendou ainda que, diante da audiência da matéria, que a nova sistemática de pagamentos entrasse em vigor imediatamente, sem prejuízo de sua submissão à audiência pública. A SRG manifestou também entendimento no sentido de não aplicabilidade ao caso da norma de organização anel número 40-2013, que impõe a prévia elaboração de análise de impacto regulatório, haja vista que a proposta se limita a estabelecer fluxo de reembolso preliminar e que o cálculo do reembolso do custo de geração dos sistemas isolados pelo fundo CCC se encontra já disciplinado na 427 e que é mantido. A gente não está alterando essa proposta. Entende-se que, para a nova sistemática, não deve entrar imediatamente em vigor. Todavia, por considerar a urgência da matéria, recomenda-se o prazo mínimo de 10 dias corridos para a audiência pública. E nos termos do artigo 17, para a primeira resolução 273, de 10 de julho de 2007, justifica-se o prazo como forma de simultaneamente propiciar a unidade organizacional o tempo suficiente para o exame das contribuições eventualmente apresentadas e, ainda assim, possibilitar a deliberação definitiva do processo este mês. E, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-4750-2010-26, voto pela abertura de audiência pública de 5 a 14 de agosto para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de simplificação da sistemática de reembolso do custo de aquisição de combustível pela conta CCC. É o voto. Em discussão? Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 5 a 14 de agosto de 2015 para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de simplificação da sistemática de reembolso do custo de aquisição de combustível pela CCC. Próximo item.